Um vendedor de bíblias de 30 anos foi preso na manhã do último sábado, suspeito de estuprar uma menina de 4 anos em Pinhalzinho, Oeste de Santa Catarina. Segundo o delegado Lucas Almeida, o crime aconteceu na casa da vítima, onde ele teria entrado para vender as bíblias. De acordo com a investigação, a mãe teria dito ao vendedor que a menina andava inquieta nos últimos dias e o homem se ofereceu para realizar uma oração pela criança em um quarto. Conforme a investigação, a criança relatou o crime à mãe depois da ocorrência. O crime aconteceu em julho de 2022, quando também se iniciou a investigação, mas as buscas tiveram dificuldades por causa do perfil itinerante do suspeito, que vendia as bíblias em várias cidades do sul do país. As investigações continuam, até porque a possibilidade de cometimento de estupro em mais cidades de Santa Catarina informou o investigador. O suspeito, que é de Erechim, está preso preventivamente pela Polícia Civil de Pinhalzinho. O preso tem indiciamentos por importunação sexual, segundo o delegado, em mais três cidades da região sul do país. O que é o seu lugar? O seu lugar? O seu lugar? O seu lugar? Obrigado.